Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 24 do 3, nossa terceira aula síncrona de nutrição. Então, a partir da conformidade do aceite de todos, eu vou iniciar a gravação aqui para que a gente possa disponibilizar a gravação dessa aula lá no nosso ambiente virtual, ok? Então, pessoal, já estou compartilhando a tela com vocês, eu sei que tem gente pelo celular. Se for necessário, aí você tenta dar um zoom na tela, ver se aparece. Deixa eu ver aqui, dá para dar, que eu estou fazendo na minha aqui. Eu sempre estou aqui para testar, para ver se dá para a gente fazer igual aqui. Então, primeiro, eu gostaria de saber se todos vocês viram aí o ambiente virtual Moodle. O que vocês acharam? O que vocês acharam dele? Ficou bom. A de fácil compreensão, navegação? Ficou sim, professor. Ficou bem parecido com o Google Classroom, né? Verdade, até começar a assistir um pouco da aula. De qual aula que você está falando? Da referente de hoje. Tá, essa é a número 3 aqui, né? Que eu estou mostrando aqui. Hoje, como cronograma e tema, a gente está aqui no assunto de gestibilidade, valor biológico e balanço nutricionais, tá? Mas se a gente olhar aqui para o dia 19 e 22, que tem as aulas 22, eu ainda não coloquei, né? Porque, na verdade, esse assunto de determinação, ele está dentro daquele slide da gravação da aula passada aqui do dia 17, né? Eu vou tentar fazer um recorte, colocar o material específico aqui. Mas a gente já vinha na aula passada, síncrona, a gente já estava abordando as questões de avaliação de nutrientes. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma passadinha por um conjunto de slides, onde eu vou tratar um pouquinho de digestão e absorção, não com o conteúdo dessa videoaula aqui, tá? Mas com uma complementar a essa. A gente passa pelo slide onde eu vou apresentar algumas coisas referentes à avaliação de nutrientes, complementares àquilo que a gente já discutiu na aula passada. E aí a gente vai chegar, então, no assunto da digestibilidade, valor biológico e balanços nutricionais, tá? Por que disso? Porque a gente não pode, ou não deve, né? A gente deve fazer um esforço, uma tentativa para, numa aula síncrona, tentar ir direto ao ponto, né? Não tornar o assunto muito cansativo. E, na medida do possível, passar pelos conteúdos das videoaulas que estão sendo disponibilizadas na sua forma não síncrona, gravada. Então, eu sempre tento, eu busco transitar dentro desses conteúdos para que a gente possa, tenha a oportunidade de uma comunicação, assim, online, né? Simultânea, vamos dizer assim. Não online, simultânea. Então, nós vamos fazer desta forma. Como ele caiu, toda a tela que eu abri aqui, ele vai começar a reconectar. Deixa ele carregar aqui. Composição, carrego aqui. Está carregando tudo. Esse vai carregar aqui. Então, vamos lá. Quero dar uma passeada aqui com vocês, nesta parte da anatomia. Então, todos deram uma olhada nos conteúdos referentes à anatomia, já deram uma estudada nisso. Só escrever aí que eu fico sabendo. Sim, não. Se tiver dúvida, só escreve assim, dúvida. Queita, meia, dê uma olhada, Sara. Leilo, conseguiu ver? Por alto, tá? É, é uma olhadinha por alto, assim também. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Nós vamos seguir o caminho cranial, caudal, né? Da cabeça para, vamos chamar de posterior, tá? Então, aqui são as estruturas que fazem parte do nosso sistema digestório. Nós vamos olhar para elas dentro dessa anatomia humana. Aí eu vou falar um pouquinho de glândulas salivares, de locais de digestão de alguns, das macromoléculas orgânicas. E nós vamos olhar também o sistema digestório animal, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro de tudo, da boca, né? A gente tem que falar dos dentes. E os dentes têm uma função primordial de mastigação, que nada mais é do que a redução do tamanho das partículas alimentares, para que você consiga aumentar a superfície de contato das enzimas e dos ácidos digestivos com o alimento, e promover, então, o processo digestivo ou o processo digestório mais eficiente, né? Então, a qualidade da digestão depende do grau de mastigação. É influenciado pelo grau de mastigação. Então, se a digestão acontece de uma forma mais ou menos rápida, quer dizer, mais rápida ou mais devagar, vai depender disso aí. Por isso que é importante uma boa mastigação no seu hábito alimentar. Além do que, quando você mastiga mais, além de reduzir as partículas com maior eficiência e facilitar a digestão, você leva mais tempo para comer. E esse tempo que você leva para comer, ele é suficiente para que você comece a receber um sinal de feedback negativo, dizendo que você está ficando satisfeito. Então, quem come muito rápido, tende a comer mais calorias do que deve. Então, uma das medidas de manejo e práticas, né? Para você começar a reeducar a sua alimentação, está na questão da mastigação. E ainda aqui, na boca, a gente tem a língua, né? Na base da língua, a gente tem glândulas salivares, onde a gente secreta a saliva. Nesta saliva existe a enzima alfamilase, que atua na digestão dos carboidratos, né? Não carboidratos fibrosos, mas de amido, especificamente, né? E essa saliva, ela umedece e ela dá uma certa viscosidade, em termos do bolo alimentar, para que ele seja deglutido aqui no sistema digestório. Então, as glândulas salivares existentes aqui vão secretar, então, a saliva, que vão permitir que a mastigação misture tudo isso, forme um bolo alimentar, e isso consiga ser, então, passar pelo esôfobo aqui, né? Chegando lá até o estômago. Então, a gente tem aqui a faringe, né? Até a faringe, a gente consegue deglutir, a gente tem um certo controle da musculatura, porque existe musculatura estriada aqui, mas a partir da faringe aqui, a gente já só tem musculatura lisa, e, portanto, a gente não tem controle, então, o movimento peristáltico é involuntário, e ele vai trazer, impulsionar os alimentos para o estômago da pessoa. Então, descendo aqui pelo esôfobo, a gente vai passar aqui aonde a gente tem o... Como é que chama essa membrana? Esqueci o nome dela agora. Que divide a parte torácica da abdominal. Alguém lembra o nome? Bom, já já eu lembro o nome dela. Então, o esôfobo passa por aqui, aqui tem um orifício, né? Por onde o esôfobo passa. Então, você tem as glândulas aqui, coração, pulmão... Oi? Coração, pulmão, aqui em cima separados, né? De fígado, estômago. Então, aqui tem uma ligeira compressão ou diminuição do... do calibre do esôfobo nessa parte, né? E a chegada dele no estômago. Então, o estômago é essa bolsa maior aqui, de cor clara, de ela estar aqui cortada, mostrando o conteúdo interno, né? Aqui no desenho. Deixa eu dar um... E o esôfago do estômago. Então, a gente tem a saída do estômago representada pelo piloro, né? E já o piloro desembocando no intestino delgado ou intestino liso. Então, o intestino delgado, ele começa exatamente nesse... Então, a gente teria... Então, começa a primeira parte do intestino liso, a chamada de duodeno. O intestino liso é dividido em três terços, três segmentos, teoricamente, né? O primeiro deles denominado de duodeno. O segundo denominado de jejuno e hílio. Então, tá aqui. Nós vamos ver aqui a... Ele tá apontando o intestino delgado. Duodeno só a primeira camada. Duodeno, jejuno e hílio. As três porções. O hílio, a parte mais final, distal, que chega no intestino grosso, que é a entrada dele é por aqui. Então, a gente tá seguindo o caminho do alimento aqui. Então, boca, esôfago, estômago. Passa pelo piloro. Duodeno. Aqui no duodeno, vocês vão perceber no desenho que existe uma vesícula que desemboca no duodeno. É a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile. A bile, ela é rica em colesterol, em sais biliares. E ela tem a função primordial de auxiliar o processo digestivo dos lipídios. Então, ela desemboca exatamente aqui no começo do duodeno. Então, veja bem. No estômago, o pH aqui é muito ácido, né? De 2 a 3, o pH. E quando você passa o piloro para o duodeno, aqui o pH já é 8. Você tem uma inversão drástica de um pH ácido para alcalino, extremamente alcalino. Então, de cada enzima do sistema digestório, ela vai ser secretada e ela terá um pH ótimo de atuação naquele local a que ela se destina. Então, nem todos os animais têm vesícula biliar, os equinos não têm. Ah, os equinos não têm vesícula biliar. Eles produzem bile, mas o fluxo de bile para o duodeno é contínuo. Por isso que o cavalo faz cocô verde. Porque a bile, ela passa o alimento de forma muito rápida e como o fluxo é contínuo, então não dá tempo dela oxidar e ficar marrom. Então, geralmente o couro do cavalo é verde por conta disso aqui, né? Não é verde porque ele come capim. Depois que ele defeca, passa um tempo, você vai olhar, as suas mudaram de cor, ficaram amarrosadas, né? E aqui em cima vocês estão vendo um grande órgão, que é o fígado, e que é, então, o grande responsável pela modulação do nosso metabolismo, do ponto de vista de que é o fígado que provê, que seleciona e modifica os nutrientes que a gente recebe no processo digestório e distribui para o nosso organismo como um todo. Então, cabe ao fígado processar todas as substâncias que entrem no corpo humano, inclusive venenos, né? Substâncias tóxicas, aquelas que estão presentes em remédios, em água contaminada e assim por diante. Qualquer que seja a fonte, acaba parando, então, aqui no fígado e ele vai buscar o quê? Uma forma de processamento de tornar essa substância menos agressiva ao organismo e liberá-la, se for possível, se ela for hidrossolúvel, através da urina. Então, ele joga na corrente sanguínea e o sangue, então, vai ser filtrado lá pelos rins e jogar esse material que não serve fora. Agora, se essas substâncias, elas são lipossolúveis, tóxicas, né? Elas começam a ser depositadas na gordura corporal. É uma forma de aprisionar isso. Por isso que a gente fala que quando você... Há situações em que o sujeito começa a fazer um regime severo, começa a queimar muita gordura corporal, se ele tiver toxinas acumuladas nessa gordura corporal, ele pode sofrer um efeito de intoxicação durante essa fase de perda de peso, né? Porque isso vai... pode sobrecarregar o fígado. Então, é sempre bom você regular o ganho ou a perda de peso numa taxa relativamente baixa, porque você vai ter tempo para que o fígado consiga processar tudo aquilo que é mobilizado através das gorduras, né? Na queima dos tecidos adipos. Ok? Se estão conseguindo acompanhar? É sempre, senhor. Espera aí. Estou querendo chegar aqui para o meio. Bom, então a gente falou do estômago, do fígado, né? Do intestino, do duodeno, jejuno, que seria a parte mais de cima, e o hílio, que é a parte distal. E o hílio desemboca, então, aqui na parte, nessa porção final aqui, na verdade, inicial, do nosso intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele tem um colo ascendente, tem um colo transverso, que é esse aqui, e tem um colo descendente, né? No final do colo descendente, a gente tem uma forma de S, chamada de curva sigmoidal, e aí a gente chega, então, lá no reto, aqui, e onde as fezes são eliminadas. O que eu quero que vocês observem aqui é que, na parte do intestino grosso, a gente tem essas alças, e aqui no meio existe uma estrutura muscular forte, né? Chamada de tênia, né? Parece um, lembrando um verme mesmo, a tênia, né? Sagenata, ou a tênia sólida, mas é uma estrutura muscular, existe grande motilidade aqui. No intestino grosso, a gente não tem mais o processo digestório e a absorção dos nutrientes que a gente tem no intestino delgado. Então, o grande responsável, vamos dizer que 80% do processo digestivo e da absorção de nutrientes, ela ocorre no intestino delgado, do duodeno até o hílio aqui. Aqui no intestino grosso, ocorrem processos fermentativos, existem micro-organismos fermentadores aqui dentro, esses micro-organismos fermentadores de até certo ponto têm a capacidade de sintetizar algumas vitaminas do complexo B, isso pode ser absorvido aqui, a água é absorvida aqui no intestino grosso, aliás, ele tem uma função de reabsorção de água, desidratação do material pecal para que ele possa se transformar propriamente em fezes. Então, é a partir do intestino grosso que as fezes efetivamente estão estruturadas, que os resíduos dado o processo digestivo, quer dizer, aquilo que foi digerido e absorvido já aconteceu, agora vai ocorrer a absorção de água e uma certa fermentação intestinal aqui. Então, na passagem do intestino delgado para o intestino grosso, a gente tem a válvula hílio-secal, que seco é essa estrutura do início do intestino grosso, onde a gente tem, os seres humanos têm um apêndice, chamado-se apêndice vermiforme, porque ele é compridinho, ele tem um formato de um anelídeo, né? E esse apêndice vermiforme, do ponto de vista evolutivo, postula-se que ele esteja regredindo, mas existe uma citação na literatura, os livros reportam que aqui dentro do apêndice é sempre, ele serve como um repositório de micro-organismos para repovoar o intestino grosso, sempre que algum processo ou alguma substância química esteriliza esse ambiente. Seria uma reserva microbiológica aqui para o intestino grosso, né? Então, os micro-organismos que operam no intestino grosso são diferentes dos micro-organismos que operam aqui no intestino delgado, tá? Então, quando a gente falar em probióticos, que a gente está falando de adição, né, de micro-organismos que são saudáveis, né, para o nosso sistema digestório, a gente está falando de micro-organismos que vivem no intestino delgado humano, ok? E aí a gente tem uma estrutura que está desenhada em amarelinha aqui, que está por trás, né, da alça transversal aqui, do intestino grosso, que é a amarelinha, que é o pâncreas, que tem o seu canalzinho desembocando juntamente com a vesícula biliar aqui no duodeno. Então, o pâncreas é um grande órgão responsável por um grande volume de enzimas digestivas que serão secretadas aqui no intestino delgado e o pâncreas não pode, em hipótese alguma, ser obstruído. Então, às vezes, uma pedra da vesícula biliar, ela segue pelo caminho, chega numa porção onde ela acaba obstruindo tanto o canal do pâncreas quanto o canal da vesícula, e você começa a ter retenção das enzimas digestivas que são secretadas pelo pâncreas. Essas enzimas, se elas forem represadas dentro do pâncreas, elas foram produzidas na sua forma inativa, mas elas passarão a ser ativadas dentro do órgão e aí vai começar a haver uma digestão do próprio órgão, que é o que vai causar pancreatite, que leva o sujeito à morte. Então, não dá para brincar aqui com pedra na vesícula. Isso aqui é cirurgia de urgência, né? Tem que ser rapidamente acudido aqui. Então, em termos de anatômicos, a gente falou de boca, dentes e língua, aí é das glândulas salivares, na cavidade oral, e aí faringe, esôfago, chegando no estômago, adjacente ao estômago, na saída, logo na saída do duodeno, a gente tem aqui o fígado e o pâncreas, desembocando os dois canais, biliares e pancreáticos, num único canal que acessa o duodeno. O duodeno segue a sua porção inicial, no primeiro terço, passa para a porção intermediária, jejum, e segue para a porção final, o hílio, que desemboca no intestino grosso, através da válvula hílio secal. Nesse intestino grosso, ocorre atividade fermentativa, no caso dos seres humanos, é uma atividade fermentativa mais restrita, a gente tem a produção de algumas vitaminas, do complexo B, em pequena escala, e absorção de água, e aí, a produção, efetivamente, a formação do material fecal, daquilo que não foi digerido, né, dentro do estômago e do intestino delgado, portanto, vai ser eliminado. Ok? Então, válvula, aqui a gente tem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, a alça sigmoidal e reto. Ok? Está claro isso, essa parte anatômica? Está ok, professor. Ah, então, vamos olhar aqui para algumas, algumas funções, aqui ligadas. Então, a boca, né? Então, na boca, a gente tem a redução do tamanho das partículas do alimento, né, e a mistura com a saliva. Então, essa é a função, redução do tamanho de partículas e misturar com a saliva. O esôfago é um tubo muscular descendente, né, que leva os alimentos da boca para o estômago. Aí, o estômago, ele é um órgão que secreta sucos digestórios. O nome de sucos, esse dióxido aqui, né, digestórios, aí envolve a... a enzima proteolítica e o ácido clorídrico. Tá? Então, essa combinação que a gente está chamando de sucos digestórios. Tá? E aí vem o fígado. O fígado é um grande órgão anexo, né, que produz a bile, né, e processa todos os nutrientes que são obtidos a partir da absorção do sistema digestório. então, tudo que é absorvido no sistema digestório cai em uma circulação sanguínea específica e recebe o nome de circulação porta hepática. Então, cai na... nesse sistema porta e segue para o fígado. Lá, no fígado, vai processar todos esses nutrientes e depois jogar para a grande circulação corporal. O pâncreas secreta as enzimas, todas as enzimas digestivas que a gente vai ver aqui, tá? E também joga lá no duodeno. E aí, aqui a gente tem a gallblader aqui, que é a vesiclobiliária, é o nome em inglês dela, que serve para armazenar a bile. Ok? E aí, a gente tem o intestino delgado sendo formado por três porções, duodeno, jejuno e hílio, né, é onde ocorre a maior, a quase totalidade do processo digestivo e a absorção é totalmente no intestino delgado. Então, não pode deixar aqui, não pode ter verminose, lesionar a mucosa de intestino delgado, porque isso prejudica a absorção de nutrientes e prejudica toda a saúde do indivíduo, né? E aí, a gente tem depois o intestino grosso, aqui no marrom mais escuro, né, que é onde ocorre a absorção de água, né, basicamente do conteúdo já digerido, né, e o reto aonde armazena as fezes, então, para a sua eliminação. Então, aqui a gente viu um esquema um pouquinho diferente. Agora, vamos ver se a gente avança, isso aqui a gente viu a aula passada, então, vamos lá. agora, nessa tabela, a gente vai ver o seguinte, nós vamos ter aqui as enzimas, né, ligadas aos, as macromoléculas digestivas, então, os locais de produção e de ação e o pH em que elas são funcionais. Então, falando primeiro dos carboidratos, ou da digestão dos carboidratos, né, a gente tem a amilase salivar, que é produzida nas glândulas salivares, né, e que ficam lá na boca, e elas têm um pH de atuação neutro. Então, o pH da boca, ele tende ao pH 7, pH neutro. Depois, para auxiliar a digestão dos carboidratos, quer dizer, ela começa aqui, né, como é uma alfa-amilase, apenas o amido, né, começa a sofrer processo de quebra ainda na boca, né, depende do tempo que você fica com esse amido na boca. Depois, a gente tem a amilase pancreática, que é secretada no pâncreas, né, e é ejetada lá no intestino delgado, na sua primeira porção, que é o duodeno. E essa enzima aqui, ela é ativada em pH básico, porque eu falei que é o pH 8, que chega até a ser maior que isso, tá? E a gente tem a maltase, a maltase é uma enzima que quebra a maltose, a maltose é um disacarídeo, significa que é um açúcar de dois carbonos, então é uma glicose ligada em glicose, então quando você tem duas glicoses ligadas entre si, você tem uma maltose. então a enzima que quebra essa maltose é a maltase, porque a alfamilase, ela não consegue quebrar a cadeia de glicoses até liberar a glicose sozinha, livre, ela quebra em grandes, em porções maiores, né, e aí essas porções maiores vão passar pelo estágio de maltose onde a maltase vai atuar. ela é secretada pelas células do intestino delgado, lá no duodeno, né, pelas células, essas células do intestino delgado, elas são denominadas de enterócitos, nós vamos ver um desenho delas ainda hoje, tá, então ela é secretada pelo próprio intestino, então o intestino, a célula intestinal também é secretora de enzima, né, da maltose. Então ela tem uma ação ali no duodeno, no intestino delgado e também em pH básico, ok? Até aqui, para a digestão de carboidratos, ok, né? Sim? Eu tô dando um zoom aqui porque tem gente no celular, tentando auxiliar aqui. Diminar um pouquinho aqui, então eu tô olhando. Então vamos lá, digestão de proteína. Então a gente tem a pepsina, a pepsina é uma enzima que digere proteína que é produzida lá nas glândulas gástricas, lá nas glândulas no estômago, né, então o local de produção de secreção é no estômago e o local de ação também. Então ela precisa de um pH ácido para ser ativada. Então a pepsina ela é produzida no estômago e age no estômago em cima das cadeias proteicas começando a desestruturar aquelas cadeias quaternárias e terciárias das proteínas, ok? Lá no estômago. Depois que o alimento passa para o duodeno, ele vai receber o suco pancreático, então nesse suco pancreático vai ter a tripicina que é uma outra enzima também proteolítica que é secretada e produzida pelo pâncreas e que vai ser secretada lá junto com a bile, né, no mesmo canal e atuando lá no intestino delgado e ativada por um pH básico. Então observe, a gente tem enzima proteolítica que trabalha em pH básico e tem enzima proteolítica que trabalha em pH ácido, né, e depois a gente tem as peptidases que seriam enzimas que quebram ligações peptídicas de peptídeos menores, de dipeptídeos, tripeptídeos, né, que são secretadas também pelas células intestinais, lembra que as células intestinais secretavam maltase para quebrar a maltose, mas também secretam peptidases para quebrar esses peptídeos. E a ação é no próprio intestino delgado também em pH básico. Ok? Até aqui tudo bem? Ok, professor. Então, gente, presta atenção no seguinte, se você, nessas células do intestino delgado, chamada de enterócito, elas têm uma funcionalidade também de serem secretoras de enzimas. então, há situações em que pessoas, e isso acontece com bastante frequência, elas nascem com o seu sistema, com as suas células intestinais ainda imaturas, para a produção de uma dessas enzimas aqui, ou de mais de uma, e aí o processo digestório da pessoa é comprometido, ela começa a sofrer com alergias alimentares. Então, a gente tem que imaginar, pensar nisso. E se você colocar este indivíduo numa situação de intestino inflamado, onde o tecido está sendo agredido, essa capacidade de secreção de enzimas é piorada, e a gravidade do processo alérgico se amplia. isso acontece com pessoas que têm alergia a proteínas, algumas proteínas no processo digestório, e até com alergia à lactose, por exemplo. A lactase seria uma enzima secretada ali, principalmente na primeira infância. Então, vamos falar aqui agora de ácidos nucleicos e digestão. Então, os ácidos nucleicos, as nucleases, nucleosidases, são enzimas produzidas também pelo pâncreas, então, tudo é, olha bem, qual é o maior sítio de digestão? O intestino delgado está em tudo, né? Então, tem um pouquinho de carboidrato na boca e um pouquinho de proteína no estômago, mas o resto é tudo no intestino delgado. E qual o órgão que mais participa com secreções enzimáticas? Pâncreas, né? Então, você tem pâncreas atuando em carboidrato, você tem pâncreas atuando em proteína, você tem pâncreas atuando nos ácidos nucleicos, você tem pâncreas atuando nas gorduras, né? Nos lipídios aqui. Ok? Então, a lipase, ela é uma enzima secretada pelo pâncreas, embora exista uma lipase salivar, né? Principalmente em neonatos, né? Recém-nascidos, a ação da lipase efetivamente se dá no intestino, no pâncreas, né? Através, lá no intestino delgado. Então, o pâncreas produz a lipase e ela vai atuar aqui. Então, ela vai precisar da bile para poder as lipases e as colipases, né? São outras enzimas que não foram descritas aqui nesse slide. Tá? também em pH básico. Então, vocês estão vendo o quê? Existe um arsenal de enzimas produzidos em diferentes locais do corpo humano, em diferentes porções, né? E que, a grosso modo, todos eles vão convergir para um amplo processo digestório no intestino delgado. E que o órgão que mais participa ativamente desse processo de secreções enzimáticas é o pâncreas, embora a gente sempre fique falando sempre do estômago, né? Ó, tô com delfame, o estômago tá produzindo ácido clorídico, ácido clorídico vai atuar na degradação de todas as moléculas orgânicas, mas também a gente vai ter lá a pepsina, né? Vai atuar em cima de proteína. Mas o intestino delgado, então, é o foco do sistema, tá? Eu queria saber aqui da turma que tá presente aqui hoje, vocês têm o hábito de tomar vermífugo uma vez por ano? Eu tenho. Ou duas vezes por ano? Quem nunca tomou vermífugo? é, então, o sempre é quanto, Tamiris? Não pode ser demais, não, tá? Pra não sobrecarregar o fígado, tá? Tá? De seis em seis meses, ok. Tem que variar princípio ativo, tá? Então, o ideal é que você, é que se, quando você vai ao médico, se pedir pra fazer exame lá de fezes, é muito improvável que o exame de fezes humano consiga detectar, a não ser que a infestação seja muito grande, né? Mas há situações que a gente tem que observar isso, né? Então, por exemplo, quando você começa o período de chuvas, né? A qualidade da água tratada das cidades piora, então, é uma condição é um momento interessante pra se tomar e, às vezes, quando você começa a ter um processo digestivo com muita produção de gases, com desarranjo, com diarreia, então, você tem que observar essas situações, tá? Pra tentar o quê? Minimizar o dano ao intestino delgado pra que você consiga ter a maior área de absorção de nutrientes e assim por diante. não é importante. Bom, vocês conhecem alguns vermífonos? Pode ir pro celular pra eu olhar o chat, né? Nessa época, agora, eu acho que o que mais estava famoso é o aquele ivermectina, né? É, a ivermectina é um, né? Só que a ivermectina, ela é uma ela é uma molécula muito tóxica, tá? Então, você tem que dosar certinho em função do peso, né? E as ivermectinas humanas vêm pra um peso de 60 quilos, 60, 70 quilos, são 6 miligramas, e, mas você não pode tomar demais, não, porque a ivermectina, 95% dela acumula na gordura, tá? E superdosagem mata, tá? De ivermectina. A ivermectina foi descoberta e utilizada na produção animal hoje, lá na década de 70, final da década de 70, ela ficou 10 anos com a patente de um de um laboratório que produzia um remédio pra vermífico, pra bovino chamado Ivomec, depois essa patente foi quebrada, hoje tem um monte de vermictinas no mercado e tem outras variações, tem doramectina, abamectina, moxidectina, que são variações aí desses princípios e ele não é apenas um vermífico, ele também mata sarna, carrapato e pulga, tá? então assim, você tem ele é um ectoparasita também, então ele é muito usado na produção animal, em função disso, mas com dose sempre controlada, dose pro peso, porque senão dá complicação, tá? Então, além dessa, da ivermictina, né, que é, de todas elas, é utilizada para seres humanos, as outras que eu falei, não, não são usadas em humanos, né, aí você teria o albendazol, o mebendazol, que são esses, geralmente esses vermíficos que terminam com o nome ol, eles são teratogênicos, significa que eles não podem ser tomados na gestação, eles têm capacidade de gerar mutações, né, na má formação embrionária, né, então, para vermífico para gestação, tem que ser específico para isso, né, e na linha humana, recentemente, tem vermíficos com princípios associados, como o aneta, né, que também é muito utilizado, principalmente na pediatria, tá, ele é muito bom. Então, e agora você tem também remédios para amebas, né, e como, não vou lembrar agora o nome dele, não vou lembrar agora, então, às vezes, o problema está ligado a não vermes, nem fitas, tipo chatos, né, ou anelídeos, né, ou lombrigas, às vezes, com protozoários, ou amebas, né, então, aí são outros grupos, né, causam outra sintomatologia, Então, vamos lá, agora um sumário, aqui a gente tinha, a gente, peraí, eu voltei, eu fui para frente, aqui, a gente estava aqui, aqui a gente tinha, para cada tipo de macromolécula, orgânica, a enzima digestiva, o local de produção, né, o local onde ela é produzida, aonde acontece essa produção, aonde acontece a ação dela, e o pH. agora a gente vai olhar para, na cavidade oral, o estômago, o intestino delgado, e o intestino grosso, vamos seguir, então, o que acontece com os carboidratos, quer dizer, aonde que eles são, eles sofrem a ação digestiva, tá, então, os carboidratos, os polissacarídeos, amiláceos, né, e glicogênio, eles começam a sofrer, a ação da amilácea salivar na boca, mas, eles não seguem essa quebra, até, glicose livre, então, eles param lá com, polímeros pequenos, de carboidratos, e até maltoses, né, isso na boca, no estômago, não há, então, processo digestório, efetivo do carboidrato, mas ele continua, quando ele chega, o bolo alimentar, chega lá no intestino delgado, aonde a amilase pancreática, ela vai atuar, né, acabando de liberar essas maltoses todas, e depois a gente tem a própria maltase, né, secretada lá no intestino delgado, fazendo a quebra, então, dessas maltases de sacarídeos, que no intestino delgado, então, chegando a amilase pancreática, levando todos os polissacarídeos à maltose, e a maltose, então, ela vai chegar no epitélio, aqui é intestino delgado ainda, aqui é lúmen, lúmen é a parte interna da tripa, né, do intestino delgado, o epitélio é rente ou na borda do tecido, da tripa, tá, do intestino delgado, então, a gente vai ver que essa parede, essa borda do intestino delgado, ela tem microvilosidades, e ela tem uma camada gelatinosa, que é onde ficam as enzimas, que essas células aqui secretam, então, aqui os, as maltases, vão acabar de quebrar as maltose, e liberar os monossacarídeos, que serão, então, absorvidos aqui no intestino delgado, ok? Entenderam aqui? Então, só, vou pular o slide, só para mostrar isso, peraí, onde que eu tô? Quero mostrar aqui, Então, quando eu tô falando do enterócito, da célula do intestino, vocês estão visualizando? Sim. Esta aqui, aqui tem a borda da célula, aqui é a do outro lado da borda, então, aqui é uma célula, e aqui é outra célula do lado de cá, e aqui vai ter outra célula do lado de cá, e ela tem uma crista aqui, formada com vilos, esses microvilos, ou microvilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato, desta célula com a luz do intestino, que é aqui, então, essa aqui é a célula mais externa, da mucosa do intestino delgado. Então, esta célula, nesta porção, vocês estão vendo que tem uma faixa aqui, mais branquinha, aqui é uma faixa mais escura, e tem uma faixa mais branquinha aqui, no canto da foto, essa parte mais branquinha aqui da foto, ela é uma porção gelatinosa, deixa eu aumentar o zoom aqui, para vocês verem no celular, vocês estão vendo, tem uma mudança de cor aqui, de fase, né? Vou dar aqui para cá. Então, todas as enzimas que essas células aqui secretam, elas vão atuar aqui, nesta região. Então, a maltose chega aqui, e aqui que ela é quebrada, para ser absorvida. E a absorção, lá no intestino, é a passagem da glicose que está aqui, para dentro da célula, ou a passagem do aminoácido que está aqui, para dentro da célula, ou a passagem dos minerais, ou das vitaminas que estão aqui, para dentro da célula. Entendeu? Então, aqui a gente tem um outro desenho, né? Então, aqui a gente tem as células da mucosa intestinal, aqui a luz do intestino, vocês conseguem ver aí o mouse? Então, aqui a luz do intestino, onde estarão passando os alimentos sendo digeridos, quebrados, até as suas unidades fundamentais, e aí, depois que eles estão digeridos, eles vão sofrer a passagem, ou a absorção, para dentro da célula do interócito. E depois, uma vez dentro da célula, eles vão cair na circulação central, sanguínea. Tá? Isso nós vamos ver depois. Ok? A gente estava aqui. Então, agora, as proteínas. As proteínas, elas não começam a ser digeridas na boca, porque nós não temos proteases na boca. Então, a gente vai ter o quê? Pepsina lá no estômago. Então, aqui, ah, mas o ácido clorídrico também ajuda a digestão? Ajuda. Mas essa tabela está falando de enzima. Então, a gente está falando da pepsina. não é pepsi, é pepsina aqui, tá? Que está escrito em inglês. Então, as proteínas são quebradas até polipeptídeos menores no estômago. Aí, elas chegam no duodeno, esses peptídeos menores são, então, atacados novamente pela tripicina e pela quimiotripicina, que são duas enzimas, até formar peptídeos menores ainda, que vão sofrer a ação de quem? Das aminopeptidases, né, e carboxipeptidases, até gerar aminoácidos livres. E também você vai ter a ação de dipeptidases aonde? Lá naquelas células do enterócito que eu mostrei agora mesmo. Então, isso tudo vai liberar aminoácidos livres, esses aminoácidos serão, então, absorvidos, vão passar para dentro da célula do enterócito. Para depois seguir a corrente sanguínea. Então, a célula do enterócito está aqui, se eu passar o mouse aqui. Aí, ela. Então, se eu estava comendo ela, aí é essa aí, a 31. Slide 31, do 51. Ok? E aí, os ácidos nucleicos, a digestão deles começa efetivamente só no intestino delgado, pelas nucleases, que são produzidas pelo pâncreas, e depois continua lá no lúmen, lá na próximo, nas microvilosidades das células do próprio intestino delgado. Então, vai liberar o quê? As bases nitrogenadas, açúcares e fosfato. E a digestão dos lipídios, ela vai acontecer efetivamente no intestino delgado, inicialmente pelos sais biliares, que são liberados, ou que chegam ao intestino delgado, através da bile. Então, essa bile vai diminuir o tamanho dos glóbulos, das partículas de gordura, aí isso é chamado de emulsificação, e aí a colipase limpa e a lipase atua, liberando o glicerol e o ácido graxo livre. Então, esse processo de digestão ocorre no intestino delgado, e a gente vai ter uma aula específica sobre digestão e absorção de lipídios. Ok? Então, aqui, nesse caso, não há secreções de enzimas das células do enterócito. Todo o processo ocorre através das enzimas pancreáticas e da bile. Tá? No caso dos lipídios. Ok? Ok. Então, agora, para a gente não se distanciar muito daquela questão da anatomia, eu vou vir para esse slide aqui. Então, nesse slide, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou mostrar primeiro o suíno. O suíno é um modelo animal mais semelhante, parecido com o sistema digestório humano. Tá? Então, a gente, na natureza, a gente tem três sistemas digestórios distintos. Na verdade, a gente teria dois, né? Dois sistemas distintos. A gente agrupa num sistema digestório simples, e um sistema digestório composto, aonde o sistema digestório simples, ele é formado apenas por um estômago, né? Como cavidade, vamos dizer, cavidade principal. e no sistema digestório composto, além do estômago, a gente tem outras três cavidades. Então, a gente está definindo um grupo chamado de ruminantes e um grupo chamado de monogástricos. Monogástricos significa que tem apenas um estômago. Tá? Até aqui, está claro? Sim. E dentro do grupo dos monogástricos, o suíno tem um sistema digestório igual o nosso. Então, você tem boca, esôfago, estômago, intestino delgado, que é o duodeno, o jejuno e o hílio, aí cai no intestino grosso, né? Seco, né? Seco é o começo do intestino grosso, e reto e ânus. Então, é exatamente o nosso sistema digestório. Mas, dentro do grupo dos monogástricos, a gente ainda tem alguns animais que são herbívoros, né? Como os equínos, que têm uma diferença anatômica no seu intestino grosso. E a gente também tem as aves, que têm estruturas, como a moela, no sistema digestório, para auxiliar o processo mastigatório. Mas todos eles são monogástricos, apesar do equíno ser herbívoro. E aí a gente tem o ruminante aqui em cima, que ele é caracterizado por ter o estômago, o nosso estômago, é o abomasum do ruminante. Essa porção aqui, chamada de abomasum, é o estômago verdadeiro, é igual o nosso. Antes do abomasum, os ruminantes têm uma cavidade mais arredondada, chamada de omasum, também é conhecida como folhoso, e tem uma grande cavidade, chamada de rumen, e essa parte da frente do rumen é chamada de retículo. Então, seriam duas cavidades que estão fundidas, chamada de rumen retículo. Então, a gente tem boca, esôfago, aí o esôfago cai aonde? No rumen retículo. O rumen retículo é a maior cavidade, nesse desenho, ele não está na escala natural. Aqui é só um esquema. Então, é a maior cavidade do sistema digestório dos ruminantes, aonde todo o volumoso, o capim consumido, a dieta toda cai aqui. Aqui não tem oxigênio, esse ambiente é anaeróbico, e acontece um processo de fermentação aqui dentro. Então, muitos aqui dentro dessa cavidade, a gente tem bactérias, fundos e protozoários, atuando em cima do alimento que o bovino come, de todos eles. Então, aqui acontece degradação de fibra, degradação de proteína, só a parte de digestão de lipídio, que é quase que praticamente nula, porque não há fermentação em cima de lipídio. E aí, depois do processo fermentativo, quando ele acontece, os alimentos passam para esse homazo, aqui é chamado também de folhoso, esse órgão aqui, ele tem a finalidade de desidratar o rolo alimentar, porque aqui dentro é 85% de água, então ele é desidratado aqui no homazo e chega no estômago mais sequinho. E lá no estômago, então você vai ter a pepsina, o ácido clorídrico, do mesmo jeito que na gente. E aí vai começar a acontecer o processo de digestão de proteína e aí chega no intestino delgado todo aquele processo digestivo que a gente estava vendo anteriormente. Digestão de lipídios, digestão de proteína, digestão de carboidratos e depois da digestão, absorção. O alimento, então, uma vez digerido e absorvido, vai para o intestino grosso, onde acontece uma pequena atividade fermentativa, no caso dos ruminantes, essa atividade fermentativa naturalmente é maior do que a nossa, então a gente tem aqui no processo, tem duas fermentações, a ruminal e a do intestino grosso. E na fermentação ruminal, todas as vitaminas do complexo B são produzidas, então é bastante diferente o processo digestório do ruminante, então o que chega para o intestino absorver como nutriente não é aquilo que comeu, mas é o resultado do processo fermentativo do retículo rumen. Entenderam essa diferença? Quando a gente alimenta um ruminante, a gente está alimentando, na verdade, uma flora microbiana que vai modificar esse alimento para depois alimentar o animal. Está claro? Sim. Sim, professor. Então, no caso do monogástrico, o que está no prato é o que chega no estômago. No caso da vaca aqui, o que está no coxo não é o que chega no estômago, porque tem uma modificação disso aqui. Um pré-processamento fermentativo aqui, que é muito saudável para eles, porque é essa fermentação que permite que a parte da parede celular, que a celulose e a hemicelulose, sejam fermentados e gerem energia para o animal. Ok? Ok. Aí, na sequência, tem o sistema digestório humano, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que é igual ao do suíno. E aqui eu desenhei um coelho do lado, porque o sistema digestório do coelho e do cavalo é exatamente igual. Tanto o coelho quanto o cavalo, eles têm um estômago só, estômago, estômago, como o humano. Mas, quando você olha para o seco, que é a primeira parte do intestino grosso humano, ele é pequenininho. Mas, quando você olha para o seco do coelho, ele é uma cavidade muito grande. Então, e no cavalo também. Então, o cavalo, apesar dele não ser um animal ruminante, ele não é, a fibra que ele come, ela é digerida dentro do seco, que a gente chama de seco funcional, onde ocorre uma fermentação parecida com a fermentação que ocorre lá no rúmen dos ruminantes. Então, a fermentação que ocorre aqui no rúmen dos ruminantes, ela vai acontecer aqui no seco de equinos e coelhos. Então, se tem um processo de fermentação aqui, existe um processo de multiplicação de bactérias, de crescimento microbiano. Mas, essas bactérias que se multiplicam aqui, elas vão poder ser digeridas e absorvidas? Não, elas já vão sair aqui no ânus na forma de fezes, não é isso? Agora, as bactérias que crescem aqui, que se multiplicam aqui, elas vão passar pelo estômago, vão ser digeridas aqui no estômago, continuar a digestão no intestino delgado e serem absorvidas. Então, o crescimento microbiano ruminal, ele é aproveitado pelo ruminante. O crescimento microbiano do seco não é aproveitado pelo equino. Mas eu pergunto, ele é aproveitado pelo coelho? Para que esse crescimento microbiano fosse aproveitado, o que precisaria acontecer? Criatividade, hein, gente? Como é que eu faço esta fermentação aqui, passar o conteúdo que está aqui, passar de novo pelo estômago e pelo intestino delgado? Eu não posso dar marcha ré na comida, né? Não dá. Como é que a gente faria isso? Não é possível que vocês não tenham palpite. É se tivesse outro estômago? Um é se tivesse outro estômago, mas não tem. E o outro? É você pegar isso aqui, a porção distal e grudar aqui na boca. Aí o alimento vai passar de novo, não vai? Vai. Então, é isso, exatamente isso que o coelho faz à noite. Então, o coelho, ele tem dois tipos de fezes. Durante o dia, ele produz as fezes que ele defeca e joga no ambiente. Mas, à noite, ele secreta um muco aqui no intestino que reveste essas fezes e aí ele bota a boca no ânus e engole essas fezes de novo para que ele possa digerir novamente e aproveitar esse crescimento microbiano. os equinos não fazem isso. Só os coelhos. Isso é chamado de coprofagia. É comer fezes, né? Então, essa é uma adaptação, é uma evolução adaptativa da espécie. Então, no caso aqui, o bovino, ele não precisa fazer isso, porque o processo fermentativo acontece antes, naturalmente antes. Por isso que ele é adaptado a uma condição de uma alimentação mais fibrosa e de uma fibra mais pobre, porque ele é eficiente para reciclar e aproveitar o nitrogênio no seu metabolismo. coisa que não acontece com os monogásticos, como os seres humanos, nem com os suínos, nem com as aves, né? E aí o coelho deu o seu jeito. Então, um animal peludinho, bonitinho, mas tem um hábito para nós que tem muita gente que acha esquisito. Ok? Vamos ver o que está faltando aqui. Sabiam disso ou não? Não mesmo. Eu não sabia disso, não é? Bastante inusitável. Não, professor. Pois é, você vê que a natureza, a natureza, gente, ela é perfeita, ela cria alternativas de comportamento, fisiologia, anatomia, quer dizer, todo o sistema anatômico do animal, ele está dimensionado e o comportamento e o processo traz toda uma história de adaptação, que ele teve no ambiente ao qual, onde ele foi selecionado. Então, quando a gente modifica muito o ambiente das espécies, isso é muito estudado na zootecnia, porque a gente trabalha na zootecnia de camarão, peixe, a vaca, cavalo, coelho, tudo, né? Então, todas as criações animais. Então, você começa a ter que relacionar a fisiologia, a anatomia e as funções ao ambiente natural de origem daquelas espécies, né? Tudo existe uma razão de ser. E aí, nesse último slide aqui, falando das enzimas, aqui é um outro tipo de resumo onde a gente fala, bom, as glândulas salivares produzem o quê? A milase, que vai atuar em cima de quem? Dos polissacarídeos. Entenda aqui, amido. O estômago. O estômago produz a pepsina, que vai atuar em cima de proteínas. Proteínas. E o pâncreas? O pâncreas produz lipase, tripicina, quimotripicina e nucleotidase, que irão atuar. Lipase nos lipídios, tripicina na proteína, a quimotripicina nas proteínas e os nucleotidases no DNA e RNA. E na borda da escova das células do enterócito, aí alguém vai falar, ah, o que é isso? Você não falou disso ainda. Falei, mostrei a figura, a borda da escova da célula do enterócito é aqui. Então, esta célula secreta enzimas, essa borda que está sendo referida ali naquele slide. Deixa eu achar ele aqui de novo. está aqui. Então, nessas células na borda, você tem peptidases, nucleotidases, lactase, maltase e as... sacarase, né? Aqui está sucrase e a sacarase, tá? Está tudo em inglês aqui. Então, vejam bem, a saúde intestinal, que é a saúde desta célula, implica na capacidade que ela tem de produzir estas enzimas todas. além desta célula, o pâncreas, o estômago, as doenças salivares, né? Vão produzir enzimas. Mas ela também tem uma importância fundamental, porque ela está no final do processo de digestão dessas macromoléculas todas que a gente está estudando. Então, quando a gente fala de alergias alimentares, a gente está falando, normalmente, de uma incapacidade que estas células têm de produzir uma ou mais enzimas. E que pode ter uma origem genética ou não. Então, quando você fala assim, ah, eu não posso tomar leite. Aí vem a pergunta, bom, mas no leite tem açúcar, que é lactose, e tem proteína, que é caseína. Aí a pergunta é, mas o que te faz mal? É o açúcar do leite ou a proteína do leite? Você tem alergia ao açúcar ou à proteína, ou a ambos? Então, você precisa reconhecer a natureza da alergia alimentar. Como é que eu vou saber? Você começa a tomar um alimento sem lactose. Onde a lactose já foi digerida na indústria. Então, você não vai precisar de lactase. Se você não tem lactase, tomou sem lactose, parou o problema, a tua alergia está ligada à lactose. Agora, você tirou o açúcar, a lactose, e continua tendo um problema, é porque, muito provavelmente, você também vai ter alergia à parte da proteína, caseína. Né? Tá claro isso? Sim. Então, a engenharia de alimentos, ela criou uma alternativa no processamento de leite e derivados, aonde ela adiciona lactase no processo industrial, a lactase quebra a lactose, e a lactose, então, vai ser... a lactose pré-digerida no alimento, ela não vai gerar o malefício para a pessoa, né? Ok? E qual é o açúcar, os açúcares que compõem a lactose? São dois açúcares simples, um é glicose, e o outro? O outro é a galactose. Então, tanto a glicose quanto a galactose, que são monossacarídeos, que é um açúcares simples, eles vão entrar dentro da célula do enterócito e vão para o metabolismo celular. Agora, a lactose, ela precisa ser digerida. Se ela não for quebrada, em galactose e glicose, ela fica lá no intestino. E você acha que os micro-organismos intestinais vão deixá-la à toa lá? Aquilo é açúcar? As bactérias intestinais vão usar essa lactose. E aí, eles vão fermentar essa lactose, e vão produzir o quê? Gases e ácidos. E isso vai começar a gerar um processo de irritação intestinal. O intestino começa a aumentar o seu peristaltismo, a motilidade, aí você começa a ter diarreia. Então, geralmente, quem tem intolerância à lactose vai ter diarreia. Por quê? Porque vai começar a ter um processo de acidificação e produção de gases e vai aumentar peristaltismo. e aí, esse processo inflamatório vai dificultar ainda mais que essas células, que esses heterócitos, essas células da borda da escova aqui, sejam capazes de produzir, agora, antes ela não produzia só a lactose, a lactase, né? Agora, ela deixa de produzir amaltase, deixa de produzir peptidase, aí começa a sobrar tudo no intestino. Aí, o processo de gestório desanda, não tem digestão nenhuma, diarreia total, as fezes saem ácidas, assadura, é tudo aquilo que a gente vê, cocô verde, porque as fezes saem muito rápida e a bile não oxidou ainda. Então, a mãe chega lá no pediatra e fala, meu menino está emagrecendo, tem muita cólica, a barriga dele fica contraindo e é muita diarreia e cocô verde, e aí ele fala, bom, o que você está dando para ele? Ah, estou dando só leite do peito. Aí, alguns vão falar, ah, mas é impossível acontecer isso? Não, é possível acontecer isso, porque há crianças que tem, que nascem com falta de lactase e falta de peptidases, que mesmo o leite materno vai gerar o problema. Neste caso, pensem comigo, uma criança nesse nível de alergia. O que tem que acontecer para ela para que ela não morra? O que você teria que fazer? Dá um alimento que substitua o leite da mãe, mas que não tenha lactose, no caso. Isso, e a parte da proteína? Ah, ele é alérgica proteína também. É. Essa criança está complicada, professor. Tá, meus três filhos tiveram isso. Essa criança foi complicada, professor. Meus três filhos tiveram isso, é complicado. O que você tem que fazer? Você tem que dar aminoácidos livres, quer dizer, uma proteína já digerida, porque ele ainda não tem capacidade de digerir, e depois você tem que dar o açúcar já digerido também. Então, hoje em dia, existem vários produtos para substituir a dieta dessas crianças com níveis de hidrólise, Então, tem... Ei, professor. Oi. Mas esse custo sai um tanto mais caro, porque... Sai caríssimo. Caríssimo. Só que você pode, se você tem um diagnóstico e um relato de um gastropediatra atestando o problema, você pode entrar com um pedido diretamente na Secretaria de Saúde para que você receba, o governo forneça esse leite para você. Eu tive que fazer isso. No meu último filho, na época só existia um leite que era com proteína totalmente hidrolisada e sem lactose, que aí era maltose, era amido, não era lactose, e esse leite na época custava R$ 450,00 a lata e era uma lata a cada quatro dias. Só deu, mesmo. Depois, esse leite subiu para R$ 600,00 a lata. E aí, você imagina, né? Só que era o meu terceiro filho com esse problema. As duas primeiras, a primeira teve uma leve, a segunda foi punk, eu tive que fazer, tinha que tratar com pouca proteína, proteínas específicas de fácil digestão, então, proteína de RAM, por exemplo, tem alta digestibilidade, que nós vamos estudar hoje, o que é digestibilidade, e usar amido, nessas crianças, olha, aí até o pediatra, na época da minha segunda filha, falou, olha, eu não me responsabilizo de desmamar essa criança, está matando a minha filha, antigamente, tinha gente que falava, minha família teve 10 filhos, dois morreram de caganeira, teve oito filhos, três morreram de caganeira, porque as crianças nasciam com esse problema, e o pessoal não sabe, não sabia lidar, né? Mas, olha o tamanho da minha filha hoje, maior que eu, né? Come de tudo, meu filho também, quando ele nasceu, a gente já sabia da grande probabilidade dele ter o problema, desde o início, a gente foi relatando isso, escreveu uma carta para o pediatra, que é professor aí na UFT, e a gente fez um relato, e eu entrei com um pedido de leite para ele, ele com um ano e sete meses, ele não precisou mais do leite, já comia de tudo, exatamente por quê? porque a gente evitou que essas células intestinais fossem agredidas, a gente tratou para que ele não tivesse um processo inflamatório crônico, e aí as células tiveram um tempo de amadurecer, quer dizer, de adquirir as suas capacidades funcionais que estão escritas no DNA, e com um ano e sete meses, a criança começou a produzir as suas enzimas e digerir naturalmente todas as moléculas orgânicas. Mas a gente tinha que reconhecer isso, e a gente reconheceu que a alergia deles estava relacionada à proteína, porque a gente começou a variar a fonte de proteína, exatamente controlando a facilidade com que cada tipo de proteína tinha no processo digestivo, que é uma medida que se faz dentro da nutrição animal, da nutrição de ruminantes, e que não é feita na nutrição humana. Então, foi isso que deu a pista para a gente trabalhar e direcionar o trabalho nutricional que seria feito com eles. Entendeu? Então, na época da minha filha do meio, da Mel, eu viajava carregando chuchu, abobrinha, batata doce, e ia fazendo papinha, não podia comprar nada, porque toda papinha de criança tem traços de lactose, tem proteína de origem animal de baixa velocidade de digestão, e aquilo desencadeava a crise alergênica. Então, eu tinha que fazer o alimento dela, eu andava no carro onde viajava, panela de pressão, azeite, sal e essas verduras todas e com proteína de rã. Às vezes, desafiava um pouquinho com proteína de soja, mas fui dando tempo para que o intestino delas, das crianças, não sofresse o processo de irritação. Então, elas foram ganhando peso, foram mostrando um desenvolvimento pleno, tomavam o leite do peito de maneira menos, na verdade, a gente teve que desmamar, porque estava agredindo muito, e foi possível fazer assim. Então, muitas vezes, pessoal, a gente está estudando aqui as enzimas, os locais onde as enzimas são secretadas e os sítios de atuação, e a gente fica achando que isso aqui é ciência básica, que está muito na bioquímica, que está falando dos aspectos de fisiologia, e que isso não tem aplicação prática. Foi exatamente por conhecer isso é que eu tenho meus três filhos vivos. Porque o pediatra de Araguaína e o pediatra de Palmas, os que me acompanharam, eles falaram, eu não sei como proceder nesse caso, eu vou acompanhar o andamento que vocês estão dando, e a gente vai monitorando isso para tentar minimizar os efeitos que puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Então, foi nesse sentido, e é muita criança assim, hoje em dia tem muita gente assim, então, vocês estarão produzindo alimentos dentro da indústria de alimentos, e boa parte desses alimentos vão para crianças, e muitas delas têm esse problema, então as embalagens precisam alertar, neste produto contém traços de lactose, você tem que garantir, então, como você compra o leite de soja da Nestlé, está escrito no rótulo, pode conter traços de lactose, porque esse leite de soja é feito na mesma planta industrial que processa leite de vaca, então ele não é 100% garantido de que não tenha lactose, então você tem, e quando eu comprava o leite que era livre de lactose, era um leite chamava isomil, que vem de uma indústria suíça, que só processa esse leite, não tem outro tipo de leite para que tenha contaminação, então a indústria ela precisa ser muito séria, ela precisa informar adequadamente o consumidor o que pode ter ali, porque há pessoas que tem uma situação, uma necessidade de definição se pode ou se não pode comer por uma questão de saúde, isso é assim com lactose, é assim com proteína, isso é assim com glúten, principalmente o de trigo, porque glúten tem glúten no milho, tem glúten na aveia, mas o glúten do trigo é que é o grande problema, então a gente tem que lembrar fazer esse link, então eu estou passando por esse conteúdo hoje aqui, porque é muito importante a conscientização e a gente fazer o link, como é que esse assunto conversa com a indústria, isso vai aparecer no rótulo do alimento, tem que aparecer, então você não pode ser negligente de fazer um leite de soja e na mesma fábrica processar leite de vaca e na mesma tubulação e falar que não tem, está totalmente limpo, não tem resíduo de uma coisa na outra, estão entendendo isso? Ok? Estou achando que vocês me deixaram sozinhos e foram beber água, tomar café, só porque eu não estou vendo ninguém de câmera aberta, né, então agora, uma vez que a gente viu essa, passamos aí por essa, por essa parte toda e que eu tive a oportunidade de comentar a importância de se conhecer isso, da rotulagem, informar adequadamente o que tem, o que não tem nos alimentos, né, então agora nós vamos falar, começar a falar de digestibilidade, valor biológico e balanços nutricionais. estes três assuntos por si só são gigantescos, não dá para a gente esgotar tudo que tem para ser dito aqui nesses três assuntos, tá, mas a gente precisa entender o que é aquela variável, como é que ela é medida e para que serve, tá, então vamos lá, vamos falar de digestão. A digestão, ela pode ser definida como um conjunto de transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo do sistema digestório, para se converterem em que? Em compostos menores e que sejam possíveis, então, serem absorvidos pelas células do intestino, chamadas de enterose. Ela, a digestão, tem a função de manter o que? O suprimento de água e eletrólitos e nutrientes ao organismo num fluxo contínuo. Tá claro isso? Tá, professor. Quando a gente fala que o fluxo é contínuo, no caso dos monogástricos que somos nós, né, temos um estômago simples, você almoça e janta com um número de horas bastante longo entre essas refeições, você passa por um período pós-digestão e absorção onde o fluxo de nutrientes diminui, concorda? O fluxo da absorção de nutrientes, né? Então, o que que seria do ponto de vista nutricional mais conveniente? O melhor, que você não desse um intervalo muito grande entre as refeições e que fizesse refeições com porções menores. Tá? Então, atletas de alto desempenho, né, eles têm todo um planejamento nutricional, inclusive com horários de alimentação, que não podem ser maior do que de duas em duas horas. Ou três em três horas. Exatamente para manter esse fluxo contínuo. Tá? Agora, na prática da vida do nosso dia a dia, a gente passa períodos onde esse fluxo, ele praticamente ele é interrompido, né? A não ser aqueles que ficam comendo o dia inteiro. Ok? Então, entender que digestão é uma quebra física e química de alimentos. Até que eles atinjam as suas unidades fundamentais, pequenas, para que sejam absorvíveis lá no intestino delgado. Tá? Então, aqui a gente tem as entradas, essa seta simbolizando as entradas, esta bolinha simbolizando um organismo vivo, animal, qualquer, tá? E as saídas. Então, o que que entra? Pensando numa pessoa, o que que entra? Humida, né? E o que que sai? Sai em que forma? manda prazo aí, gente. A pergunta mais fácil do dia, vocês vão errar? Se não souber o que que sai da digestão, nós estamos nascados. isso, exatamente. Então, as fezes, né? Não, não é apenas as fezes, mas neste momento, nós vamos nos referir a ela, tá? Depois a gente vai ver todas as, tudo que sai, tudo que entra, tudo que sai, tá? que é a parte dos balanços. Então, vamos pensar, entra, então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um organismo fictício, consumindo um quilo de alimentos e produzindo 500 gramas de fezes. Quanto de alimento ficou dentro desse organismo? Entrou um quilo e saiu meio. Então, meio quilo foi digerido e possivelmente absorvido, porque ele não saiu, então ele foi absorvido, não é? Então, vamos lá. A digestibilidade, que é um coeficiente, né? Ela é uma métrica que foi criada para a gente quantificar, então, o quanto de um alimento é digerido e absorvido. Então, refere-se ao aproveitamento, digestão e absorção de um alimento. Matematicamente, como é que a gente faria? A gente diria que a digestibilidade, se ela for expressa em percentual, a gente vai ter que multiplicar por 100 no final. Mas, se ela for um coeficiente, não, né? Então, se eu pegar as entradas, tudo que é consumido, menos tudo que sai nas fezes, isso aqui, entrada menos saída, é o que ficou dentro, não é isso? Digita ok, se for, tá entendendo? Então, entrada menos saída é o que fica dentro do organismo. Então, se o que, se, ó, se entrou 100, 1 quilo e saiu zero, é porque tudo que entrou ficou dentro. Se eu dividir 1 quilo por 1 quilo, dá 1, vezes 100 dá 100%. Então, seria a digestibilidade máxima, 100%. Agora, se entra 1 quilo e sai meio, o que ficou foi meio. Meio dividido por 1 que entrou dá 0,5, vezes 100 dá 50%. Então, a digestibilidade, em termos percentuais, ela vai dizer qual é o percentual do alimento que está sendo consumido que vai ser digerido e absorvido. Tá claro? Então, aqui embaixo tem um exemplo de entrada de 1 quilo e saída de 300 gramas. 1 menos 0,3 dá 0,7, né, que dividido por 1 dá 70%. Ok? Fala, moçada! Bota esse microfone aí para girar, digita nesse teclado, Ok, professor. Se eu ficar assim, eu vou fazer live, não vou fazer aula no MIT. A aula no MIT é para você falar. Se for para não falar, fala, professor, nós não queremos falar nada. Fale, Então, as próximas aulas vão ser tudo live. Faço uma live, pronto, fica gravado lá. Se apareceu outro gato pingado lá para perguntar no chat, né? Então, observa aqui. Quando eu venho aqui embaixo, ele mostra isso, não posso descer com o mouse. Então, não é uma observação. Pode ser, pode se apresentar a digestibilidade como um coeficiente. O coeficiente varia de 0 a 1. O coeficiente é a dimensional. Então, você pega o 1 menos 0,3 dividido por 1 dá 0,7. Esse é o coeficiente de digestibilidade. Se eu multiplicar o 0,7 por 100, eu vou ter a digestibilidade em porcentagem. Está claro isso, né? Então, vamos avançar. Acontece que, ainda falando da digestibilidade, a digestibilidade, ela pode se referir a dois tipos de digestibilidade. Uma que a gente vai chamar de digestibilidade aparente e a outra que vai chamar de digestibilidade verdadeira. Então, vamos entender isso aqui, né? Por que que existe essa diferença? Porque quando um alimento passa pelo seu sistema digestório, ele tem, em si, ele não tem fibra nele e a fibra tem uma ação abrasiva. Ele acaba lixando um pouco a parede do intestino, do estômago, né? E sendo misturada aos alimentos, enzimas, não tem isso. E aí, quando você produz as suas fezes e elas saem, nas fezes existem, a maior parte delas é uma porção do alimento que não foi possível ser digerida. Mas também contém ali células intestinais e um pouco de enzimas intestinais também. Então, estas células e enzimas intestinais, elas estarão sendo contabilizadas ali nas fezes, mas elas não são de origem do alimento. Elas são de origem do seu organismo. Então, existe, quando você não quantifica isso, você está estimando uma digestibilidade aparente. Ela não é verdadeira. Porque a digestibilidade verdadeira do alimento tem que considerar só o que entrou do alimento menos só o que saiu do alimento. Não pode ter nada além do alimento. Está claro? Aí você vai falar, pô, mas não vai sair tanta coisa assim, né? Mas do ponto de vista proteico, vai. Por quê? As células corporais, o próprio crescimento microbiano intestinal, né? Isso tudo vai fazer parte de uma fração de proteína nas fezes que não é de origem do alimento, é de origem endógena. E essas frações precisam ser descontadas para que você consiga calcular a digestibilidade verdadeira. Então, o que muda daquela digestibilidade que a gente viu aqui para essas? Essa digestibilidade que a gente viu aqui, o nome dela é digestibilidade aparente. Essa de cima. entradas menos saídas dividido pelas entradas. Agora, a digestibilidade verdadeira, ela será constituída das entradas menos as saídas, mas a gente tem que descontar aqui das saídas o que é fração endógena e dietética. Na verdade, essas saídas, a gente tem que descontar o que é fração endógena. e considerar apenas a dietética, que é o do alimento. Então, olha no exemplo de baixo. Entrou um quilo, saiu 300 gramas, mas desses 300 gramas, 0,05, que são 50 gramas aqui, é de origem endógena. Então, é de origem do indivíduo, do organismo desse ser vivo aqui. Então, vai ser 1 menos 0,3, não, vai ser 1 menos 0,25. E aí, a digestibilidade não vai ser mais 70%, vai ser 75. Então, aqui seria o coeficiente de digestibilidade verdadeiro, e não o coeficiente de digestibilidade aparente. Esta digestibilidade é mais significativa para o nutriente proteína, porque nós não temos fibra nas nossas células sendo escamada e contabilizando fibra e nem carboidrato ali. Tá bom? Então, é mais para proteína. Até aqui, ok? Ok, professor. Então, a digestibilidade, alguém quer falar mais? Então, a gente, ó, usa-se este parâmetro nutricional para aferir de forma indireta o valor energético dos alimentos. Vamos fazer um esforço agora, coletivo, aqui, para a gente entender isso. É muito importante. vou até usar um exemplo aqui prático comigo. Então, eu estou dizendo que a variável digestibilidade, ela pode ser uma maneira indireta de se quantificar o valor energético dos alimentos. Por quê? Porque a oxidação da matéria orgânica, no nosso metabolismo, ela gera energia. energia. Então, se o alimento foi digerido e absorvido, essas moléculas orgânicas dentro das nossas células, elas serão oxidadas, e serão oxidadas e vão produzir energia. Então, na nutrição animal, isso aqui a gente não vê na nutrição humana, existe uma medida chamada de nutrientes digestíveis totais, que é o NDT. O que que ele mede? Ele mede de tudo que um animal come, pode ser um suíno, uma ave, um equino, um ovino, um ovino, de tudo que ele come, quanto da proteína foi digerida e absorvida, quanto da fibra foi digerida e absorvida, quanto do carboidrato não fibroso foi digerido e absorvido, quanto dos lipídios foi digerido e absorvido. Então, se a gente consegue quantificar quanto de cada nutriente orgânico foi digerido e absorvido, eu posso somar todos eles e criar uma medida chamada de nutrientes digestíveis, porque foram digeridos e absorvidos totais. E a gente sabe que a pesquisa mostrou para a gente que cada grama de carboidrato, quando é queimada, tem a capacidade de liberar 4,10 quilocalorias. Cada grama de proteína, 5,65 quilocalorias. E cada grama de lipídio, 9,45 quilocalorias. Então, se eu sei quanto de carboidratos, quanto de proteína e quanto de lipídio foi digerido e absorvido, eu consigo, multiplicando por estas densidades energéticas aqui, estimar quanto de energia digestível potencialmente aquele alimento tem. Está claro isso? está, professor. Ou está mais ou menos. Então, vamos fazer um exemplo teórico assim, muito absurdo, mas para a gente entender. Imagine que você tenha um pedaço de, sei lá, você tenha um pãozinho de 100 gramas e que ele seja teoricamente 100% carboidrato. Tá? Vamos imaginar. Se eu pegar esse pãozinho de 100 gramas e levar ele para aquele equipamento bomba calorimétrica e botar fogo nele, quantas quilocalorias ele vai liberar? É 100 gramas vezes 4.10, não é? isso. Alô, galera? Então, 410 quilocalorias. Agora, imagine que você coma esse pãozinho de 100 gramas e você aproveite apenas 80% dele. é digerido e absorvido. Então, você vai pegar o 410 e multiplicar por 0.8. Então, esse pãozinho aí de 100 gramas, ele vai te dar 328 quilocalorias de energia digestível, porque ele foi digestível e absorvido. ele tem 410 gramas quilocalorias de energia bruta, mas ele vai te dar 328 quilocalorias de energia digestível. Por quê? Porque a digestibilidade dele foi 80%. É 80% de 410. Se a digestibilidade dele fosse 50%, seria só 205 quilocalorias. Está claro? claro? Está Está Vamos fazer o seguinte, quando eu fizer uma pergunta, não espero o outro responder não, responde todo mundo embolado. É fazer esse teste. Então, quando você vai calcular o rótulo de um alimento, lá na indústria, você vai quantificar na fórmula do alimento que está sendo produzido, quanto tem de carboidrato, proteína e lipídio, quanto disso é digestível, e vai multiplicar por esses valores de energia, para poder chegar no valor da energia digestível. Na verdade, a gente não vai usar esse valor de energia bruta, a gente vai usar o valor que a tabela TACO, a tabela de avaliação nutricional de alimentos, sugere, que é 4 para carboidrato, 4 para proteína e 9 para lipídio. Mas isso a gente vai ver lá no final, na aula de rotulagem de alimentos. Então, é importante a gente saber que a digestibilidade, você medir o quanto entra e o quanto sai, é uma forma importante para você avaliar o quanto de energia um alimento pode estar gerando, dando, fornecendo para o ser vivo, para a pessoa. Então, está aqui, frações nutricionais, que a gente poderia trabalhar com a digestibilidade. A gente trabalha muito com proteína, a gente vai falar de proteína bruta, não, vai falar de proteína, se eu pegar a proteína bruta e avaliar a digestibilidade dela, eu vou ter a proteína digestível. se eu pegar os carboidratos não fibrosos e avaliar a digestibilidade deles, eu vou ter o carboidrato não fibroso digestível, que seria o extrato etéreo digestível. Ou, se eu pegar a fibra alimentar como o FDN, que a gente sabe que é a melhor medida, e fizer a digestibilidade do FDN, a gente vai ter FDN digestível, ou o extrato etéreo digestível. Então, a gente usa a digestibilidade para estimar o quanto que a gente aproveita de cada uma dessas frações orgânicas e que a gente estudou na análise naquele médium-end que a gente viu na aula passada. Você está vendo como uma aula está amarrada na outra, né? Então, vamos falar agora de o metabolismo e seus equilíbrios. vocês me autorizam a pegar um copo d'água? Vocês podem pegar também, só um minuto. descrição para Alô, todos aí? Tá um ok aí, a gente segue. Sim. Então, vamos lá. Então, o metabolismo e seus equilíbrios, tá? Então, além da digestibilidade, perdas dietéticas e endógenas, né? Eu vou colocar assim. Tá. Então, quando a gente quantifica a digestibilidade, a gente está considerando o quê? As perdas dietéticas, quer dizer, aquela fração dos alimentos que não foram possíveis serem digeridos e passaram direto para as fezes, e também as perdas endógenas, aquelas que saíram junto com essas fezes, né? Então, além dessas perdas, há outras vias de perdas de nutrientes no organismo. Como? A produção de urina é uma via importante, porque na urina o organismo joga tudo aquilo que não serve para o seu metabolismo, mas para a produção dessa urina, dos compostos que estão presentes na urina, há gasto de energia, tá? E esses próprios compostos, eles agregam em si o valor energético. Então, a gente tem perdas na urina, a gente tem perdas na forma de gases, né? Algumas espécies perdem mais energia na forma de gases do que outras, mas em todas elas ocorre um pouco o processo de fermentação, lá no intestino grosso, pelo menos, né? E existe um incremento calórico, que é uma produção de calor que ocorre durante o processo de digestão, que é um calor de reações exotérmicas, de hidrólise de substâncias químicas. Isso pode ser extracelular ou intracelular. Então, existe um incremento calórico um conjunto. Existem reações exotérmicas acontecendo tanto do ponto de vista fora da célula, vamos falar lá no intestino, quanto intracelular, no metabolismo celular, que é um grande local de ocorrer essas perdas. Então, assim, pode-se estudar os nutrientes em termos de balanço total nutricional. Consumo e drenos. O que é o consumo? É a entrada, o que entra pela boca. É o consumo. Então, vamos pensar aqui nos balanços nutricionais assim. Aqui é o que entra de nutriente e o lado de cá é o que sai de nutriente. Então, pode sair nutriente porque não foi digerido, sai nas fezes. Pode sair nutriente porque foi digerido, foi absorvido e não foi utilizado. Por quê? Porque não servia para o organismo e aí foi eliminado na urina. Você pode perder nutrientes porque ele foi digerido, absorvido, utilizado. Você produziu tecido, que é pele e pelos, por exemplo, e você está perdendo pele e pelos. Você também tem secreção de produtos endógenos, secreções enzimáticas ou que estariam aqui nas fezes, os enzimas, mas a gente teria por exemplo, secreção de leite. Então, a lactação é um dreno, a gestação é outro dreno, a reprodução é um outro dreno, do ponto de vista masculino, vamos dizer assim. Feminino é muito mais, mas por outras vias de excreção. O embrião, que seria a gestação, o crescimento, a manutenção. Então, todas essas atividades fisiológicas descritas aqui, elas compõem exemplos daquilo que nós estamos chamando de drenos. Então, é para onde vai o nutriente ingerido? Isso que é o dreno. Ok? Está claro? Então, pensa comigo, se você tem mais dreno do que come de nutrientes, a tua massa corporal, ela tende a diminuir, né? Você tende a o quê? A atender os drenos, diminuindo o quê? Massa corporal. Se você come mais nutrientes do que você consegue dar vazão a eles, você vai reter esses nutrientes na forma de acúmulo de reservas corporais. Está claro isso? Sim, professor. Então, vejam bem, quando você pensa numa situação onde você quer perder peso, você pensa na atividade física como um dos drenos, eu podia ter escrito ela aqui, não escrevi, a atividade física é um dreno. Então, normalmente, quem quer perder peso, ele aumenta a atividade física para aumentar o dreno da energia, né? O gasto, mas quando você faz atividade física, você também gasta energia, você também gasta proteína, você também gasta vitamina, gasta cálcio, porque a energia e o processo metabólico de contração muscular, de renovação de tecidos musculares, de síntese muscular, tudo isso envolve todo o metabolismo. Então, você aumenta um dreno tentando controlar o consumo. Não é isso que você faz numa situação de dieta para emagrecer? Então, eu estava avaliando aqui, não é isso, não é? Então, vocês entenderam, né? Então, quando a gente fala de balanço de nutrientes, eu posso fazer o cálculo quanto a entrada do nitrogênio ou da proteína e quanto que eu tenho de perda de proteína. Então, se eu estiver perdendo mais proteína do que entra, eu estou em balanço negativo. Isso vai gerar um distúrbio no meu metabolismo, um problema, porque eu não posso continuar por muito tempo numa situação onde eu perco mais proteína do que consigo consumir. Por isso que você não pode pegar e banir a proteína da tua dieta, porque o teu metabolismo depende de proteína. Eu poderia fazer a ingestão de carboidrato, a ingestão de lipídio, ou a ingestão de energia e trabalhar em termos de balanço. Então, quando se fala em balanços nutricionais, a gente está falando de entradas e saídas daquele nutriente ou daquele grupo de nutrientes. quando a gente se refere a metabolismo, a gente está falando de anabolismo e catabolismo que eu falei lá na primeira aula, para a gente entender o metabolismo. Então, um organismo saudável é aquele organismo que consegue equilibrar a entrada de nutrientes com a sua demanda, com as suas necessidades nutricionais, que são esses drenos. Agora, além disso, o equilíbrio da composição desses nutrientes na dieta define a eficiência com que você vai usá-los para cada um desses drenos aqui. Então, o balanceamento pressupõe comer em quantidade e na proporção adequada dos nutrientes conforme a sua necessidade. Esse é um conceito muito importante. E se vocês entenderam esse conceito, para que a gente possa balancear uma dieta, a gente precisa ser capaz de quantificar as necessidades ou os drenos, as necessidades nutricionais de um indivíduo. E aí, o que é, o que pode estar balanceado para mim é diferente do que é o balanceamento para você. Porque os seus drenos são diferentes dos meus. O seu tamanho, o seu peso, a sua necessidade de termorregulação, o seu nível de atividade, tudo é diferente. Então, o balanceamento ele é ele é específico para o indivíduo. Você poderia até tratar balanceamento do ponto de vista coletivo, considerando uma situação média, um tamanho corporal médio do brasileiro, da brasileira. Então, quem trabalha com restaurantes vai trabalhar com dietas pensando em quantidade de nutrientes para atender um cidadão médio, vamos dizer assim, do ponto de vista de atividade física, de tamanho, de peso, e assim por diante. Mas, quando se falar, eu estou com a minha dieta está balanceada, se você fizer o balanceamento de uma dieta para você e a tua irmã comer, a dieta não está balanceada para ela, ela foi balanceada para você, porque ela levou em consideração as suas necessidades. Ok? Então, agora a gente vai falar de uma outra variável, nós falamos de digestibilidade, falamos de balanços nutricionais, e agora vamos entender uma variável muito importante, que é rotineiramente trabalhada na nutrição humana, que é o valor biológico. Então, o valor biológico é uma escala de graduação usada para determinar se uma fonte nutricional é usada por um organismo, se ela é usada com mais ou menos eficiência no corpo humano. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar na proteína, que é onde a gente mais usa o valor biológico. Então, quando você consome, imagina o seguinte, você tem uma necessidade de proteína na sua dieta, que é para renovar os seus tecidos corporais e para atender os seus drenos. Numa situação média, mediana, um indivíduo, um adolescente, desculpa, em crescimento, ele tem lá a sua demanda, a sua maior demanda é o crescimento, então ele está fazendo músculo, tecido muscular, corporal. Então, quando ele está produzindo músculo, ele está produzindo um tipo de proteína, que é a proteína muscular, né? O músculo humano. Então, se você pegar esse músculo e analisar a proteína dele, e analisar quais são os aminoácidos que tem ali, e qual é a proporção desses aminoácidos, você vai ver que existe um padrão que o músculo animal, o músculo humano, tem uma proporção de metionina, lisina, triptofano, tem uma sequência de aminoácidos específicos. E quando você estuda, por exemplo, qual é a composição em aminoácidos da proteína do leite, da proteína do peixe, da proteína da soja, e da proteína do músculo, da carne, você vai ter composições em aminoácidos, uma proporção de aminoácidos diferentes entre essas proteínas, concorda? Porque são proteínas diferentes, umas de origem vegetal, outras de origem animal. Então, pensando no organismo humano, o que seria mais provável que a composição de aminoácidos da proteína da carne fosse mais parecida com a nossa ou com a proteína da soja mais parecida com a nossa? O que você acha? A proteína corporal do músculo bovino, seria mais parecido com o músculo humano ou a carne de soja, a proteína da soja, teria um perfil de aminoácidos mais parecido com o músculo humano? Do ponto de vista evolutivo, genético, quem está mais próximo de quem aí? A soja ou o boi de nós? Em termos de constituição corporal? Escreve aí, por favor. Exatamente, o boi. Então, significa que quando você consome uma proteína de origem animal, a quantidade, a proporção de aminoácidos que você encontra naquela proteína de origem animal, ela é mais parecida, mais semelhante com a sua. Então, imagina lá, você digeriu, absorveu esses aminoácidos, eles foram para o fígado, o fígado falou, ok, aqui tem todos os aminoácidos que eu preciso, manda para os tecidos corporais. Aí, a sua célula está lá sintetizando uma proteína, ela fala, me traz uma lisina, me traz uma glicina, agora eu quero um triptofano, agora eu quero uma metionina. Aí, ela fez lá uma proteína que tem 400 aminoácidos, está no 3,99, falta uma metionina. Aí, pede lá para o RNA mensageiro, vai lá, busca uma metionina para a gente, falta a última. Aí, ele vai lá, ele acha a metionina, ele traz, gruda, sintetiza a proteína, vai lá e a célula se multiplica. Agora, se você tivesse consumido uma proteína que tivesse pouca metionina, pouco desse aminoácido, e chegasse nesse momento, o RNA vai lá procurar metionina, não tem a metionina. Aí, ele volta e fala, olha, não tem, não tem mais, cabaram as metioninas aqui, você vai ter que usar outra coisa, não tem jeito de sintetizar essa proteína. Aí, ele pega a célula, ela desmonta a cadeia de aminoácidos que ela veio ligando e não sintetiza a proteína. E esses aminoácidos sobram, então, na célula, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar o NH2, a amina desses aminoácidos, para poder usar o esqueleto carbônico, a parte carboidrato do aminoácido, se é que a gente pode falar assim, o cetoácido, ela vai fermentar isso para tirar energia e vai jogar esse nitrogênio na corrente sanguínea. Esse nitrogênio volta para o fígado, o fígado fala, bom, está sobrando nitrogênio, eu vou produzir ureia, produz ureia, manda para a corrente sanguínea para infiltrar lá no rim, e o rim vai começar a jogar a ureia fora. Então, quando você está numa situação onde você consome somente um tipo de proteína e uma proteína de baixa qualidade em aminoácidos, a eficiência com que as suas células têm para sintetizar a proteína cai, cai bastante. Eu acho que alguém está pedindo para entrar na nossa aula, deixa eu ver aqui. então a eficiência cai, aí você começa a aumentar a excreção de nitrogênio, porque você não tinha aminoácidos em qualidade, quantidade e qualidade, suficiente para ter um metabolismo de síntese proteico ativo. Quando isso acontece, você digere absorve, mas não usa o aminoácido, excreta, sai na urina. Então, você vai medir a absorção, a excreção e a excreção nitrogenada na urina, quando você juntar tudo isso numa conta só, você vai ter o valor biológico. Então, quando a gente analisa a proteína, a gente tem a proteína do leite materno considerada a proteína de melhor valor biológico, aquela que com a eficiência 100%. Então, a gente vai comparar todas as outras proteínas em relação à proteína do leite, à composição da proteína do leite materno. Então, numa sequência, você viria primeiro as proteínas de origem animal, quer dizer, primeiro viria o ovo, que é uma proteína de origem animal. Depois viria a carne, né? Aí, peixe, carne, ovo, peixe, ovo, carne, peixe, ou peixe, carne, tanto faz. E aí, começam as proteínas de origem vegetal. Então, o que significa falar que uma proteína tem maior valor biológico? significa dizer que ela tem uma composição em aminoácidos mais rica em relação àquelas necessidades que o organismo humano tem. Ela é mais parecida com as proteínas, com a proteína do leite materno. Tá certo? Agora, ah, professor, você falou que tem criança que tem alergia ao leite, à proteína do leite. Tem, mas isso é uma patologia, não é a normalidade. É porque ela não tem a enzima para digerir a proteína. Mas, não significa que a constituição proteica dela não seja isso. Então, é uma escala particularmente aplicada para a comparação de proteínas na nutrição humana. Quanto maior for o valor biológico, mais aminoácidos o organismo irá reter. Então, significa que quando você começa a balancear a sua dieta, comer uma dieta melhor balanceada, você começa a usar melhor os aminoácidos presentes na sua dieta para a síntese proteica e diminuir a excreção de nitrogênio na urina. Então, quando você acompanha as perdas de nitrogênio na urina de ureia e você começa a melhorar o balanceamento, você começa a urinar menos ureia, você começa a ficar com uma urina menos fedida. Quando você está numa situação de desbalanceamento, numa situação de patologia, numa situação onde você está tendo perda proteica, você tem um efeito direto na concentração de nitrogênio na urina. Por isso que exames de urina são rotineiros na investigação de algumas patologias. Porque muitas patologias que incrementam, que aumentam o catabolismo à destruição de proteínas corporais, irão se manifestar como um aumento exagerado da excreção de nitrogênio na urina. Está claro isso? Está sim, professor. E é exatamente por isso que eu falo para vocês, coma um ovo por dia e mude a sua vida. Porque quando você come um ovo por dia, o ovo talvez seja um dos alimentos mais completos e que tem todos os nutrientes essenciais que a gente precisa. e custa 50 centavos um ovo. Então o sujeito gasta 6 reais para comprar uma barrinha de cereal que só tem caloria vazia, tem pouquíssima proteína, gordura saturada e muito açúcar. Quer dizer, tem energia, mas é uma energia que não é acompanhada pelos outros nutrientes. A gente chama isso de caloria vazia. E deixa de consumir um alimento como um ovo. que é que é sagrado. Então se você melhora a presença de alguns aminoácidos na tua dieta, você melhora muito o resultado que você vai ter do aproveitamento da dieta como um todo. Global. Então se você tem um, está com uma dieta que não está tão boa assim, por vários dos motivos, inclusive econômico, e você associa um alimento que é nobre como o ovo é, você melhora muito o resultado que você, a digestibilidade e o valor biológico que você vai ter da proteína dietética, dos nutrientes que você tem ali e do quanto você vai poder usar deles. Está claro? É por isso que uma suplementação mineral e vitamínica que pode ser feita com aumento de consumo de verduras, de legumes e de um alimento proteico de alto valor nutritivo melhora muito a qualidade. Então o ideal é que você pudesse a cada dia variar a fonte proteica. Você come frango num dia, peixe no outro, a carne bovina está um absurdo. Então não come carne bovina, está caro. Come ovo, come peixe, seja criativo. a gente tem que fazer pressão também. Está muito caro mesmo, de fato está. Ah, come carne suína, mas eu come carne de porco porque eu tenho medo de verme. Você não está comendo porco do mato. Hoje em dia o suíno é produzido dentro de sistemas que o controle sanitário é muito melhor do que o controle sanitário urbano em qualquer cidade brasileira. É feito exame de fezes, e é feito desvermifugação. É feito vermifugação. A dieta é limpa. São animais saudáveis. O sistema de produção custa caro. Ninguém está brincando de produzir comida. Não dá para brincar de produzir alimento. Ou você faz bem feito e você quebra. porque não há margens financeiras para o delírio. E a crença do cidadão comum, do cidadão urbano, é que ele está comendo lá um pouco criado no barro cheio de verme, que nunca viu vermífugo, não sabe da procedência, de doença, e assim por diante. Então, quando a gente está falando de valor biológico, a gente está falando da proteína do ponto de vista qualitativo, impactando no quanto o seu metabolismo vai conseguir usar desses aminoácidos na síntese proteica. Então, quando você balanceia uma dieta, você melhora o aproveitamento da dieta como um todo, por quê? Porque você melhorou o valor biológico aqui da proteína. Então, saladinha varia, você come lá alface, come couve, come tomate, come batata doce, come vagem, rúcula, ganhão, varia, gente, as coisas. Tem que comer verdura pela presença da fibra e pelos nutrientes, pelos minerais, e vitaminas que estão presentes nos vegetais. Ah, mas você come pouca fibra, então, pouca verdura, então, suplementa. O que você não pode é ter um olhar capenga e negligente para a sua situação nutricional. E ovo, ainda bem que é assim, um alimento extremamente rico, nutricionalmente falando, mas ovo tem colesterol, mas colesterol também é necessário, embora a gente também tenha uma produção endógena de colesterol. O que mata não é o colesterol, o que mata é a inflamação que faz com que o colesterol seja depositado lá. Então, é outra história, nós vamos discutir isso numa outra oportunidade. digestibilidade. Então, o valor biológico, pode-se dizer que o valor biológico refere-se à fração do nutriente alimentar que foi digerido, absorvido e metabolizado e que efetivamente foi incorporado numa função do organismo. Então, é aquilo que efetivamente o organismo usou. Quando a gente fala da digestibilidade, a gente está falando do nutriente que foi digerido e absorvido e que está disponível para o uso, mas não significa que vai ser utilizado. Neste caso aqui, a gente já está falando aqui que efetivamente foi utilizado. Como a gente está falando aqui de síntese proteica, eu coloquei aqui um slidezinho mostrando aqui o mecanismo da síntese de proteína aqui, grudando os aminoácidos. E o RNA transportador trazendo lá os aminoácidos para a construção da cadeia proteica aqui. Então, quando se trata de proteínas, o perfil de aminoácidos dietéticos influencia a eficiência de síntese de proteínas corporais, levando ao incremento da inscrição nitrogenada da ureia. Então, olha só, pergunta simples, o que você esperaria que acontecesse? Imagine que você está dando ração lá para o seu cachorro. Aí, a ração que você está dando para o seu cachorro, ela tem carne de ovelha, ou carne de frango, ou carne de peixe. Aí, você mudou a ração e começou a usar uma ração que só tem proteína vegetal. Você espera que a urina do seu cachorro fique mais ou menos fedida. o que você espera? Se ele comer a mesma quantidade de proteína, de ração. No mundo ele está comendo a mesma quantidade de ração das duas. Aonde? Qual das duas rações? provavelmente a proteína vai ter maior valor biológico. Aqui tem proteína de origem animal ou aqui tem proteína só vegetal? Animal. Então, existe uma tendência de que aumente a concentração de ureia na urina do animal nessa situação. Então, a gente fala, mas eu posso ser vegetariano? Eu acho que pode. Principalmente se você estiver adulto. Se você variar fontes, comer castanhas que têm proteína, fontes vegetais diferentes, que têm aminoácidos diferentes, só que você vai ter que comer uma quantidade de proteína um pouquinho maior para atender as suas necessidades. e pode ter uma excreção nitrogenada um pouquinho maior? Pode. Pode ter. Mas é possível? É possível. Agora, o ser humano é uma espécie que evoluiu consumindo proteína de origem animal. Então, geneticamente e anatomicamente, fisiologicamente, quando a gente tem proteínas de origem animal na nossa dieta, o nosso metabolismo ele opera com maior eficiência. Porque são fontes de proteína que têm maior valor biológico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que isso aparece em trabalhos científicos. Aqui é um trabalho científico de ciência e tecnologia de alimentos aqui, o sujeito colocou assim, digestibilidade verdadeira. Para determinação da digestibilidade, as dietas foram marcadas com índigo carmin na proporção, isso aqui é uma substância que não é digerida nem absorvida, ela é um indicador, né, de 100mg por grama e oferecida aos animais de 7 a 13 dias. as fezes foram coletadas de 8 a 14 dias, está dando material métodos dele. Então, olha só, ele vai medir quanto que dá, ele vai medir quanto que produz de fezes, né, ao término do experimento, as fezes foram secas em estufa, em circulação de ar, a 105 graus por 24 horas. Em seguida, foram resfriadas, pesadas, trituradas, multiprocessadas para determinação da concentração de nitrogênio. Por que que ele vai medir o nitrogênio? Porque ele quer medir qual nutriente? A proteína, né, pelo método do semi-microquildal, né, que é aquele de digestão, em bloco digestor, destilação e titulação. A digestibilidade verdadeira foi calculada medindo a quantidade de nitrogênio ingerida na dieta, excretada nas fezes e as perdas metabólicas nas fezes, que são as perdas por escamação de tecido corporal endógeno, né? Esta última foi estimada pela quantidade de nitrogênio excretada pelos ratos alimentados com dieta com zero proteína. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram os animais, deram uma dieta com zero de proteína e mediram o quanto de proteína saia nas fezes. Então, essa proteína que estava saindo nas fezes, ela não é do alimento, ela é do ratinho. Então, ele vai tirar essa parte que é chamada de fração endógena daquela dieta que ela ofereceu que tinha proteína, a dieta que continha proteína. Entendeu? Como é que você pode medir a fração endógena? Você come zero de proteína e você vai continuar perdendo proteína corporal nas fezes. Tá claro? Aí está lá, o percentual da digestibilidade. E ingerido menos as fezes, subtraindo o que? A fração endógena, a FK, é o nitrogênio fecal do grupo com a dieta A proteica. Ou seja, é quanto perdia de proteína sem proteína na dieta. É o que o organismo do animal perdia. Então aqui, nesse caso, a digestibilidade, como tirou a fração endógena, ela é verdadeira. Se não tivesse o FK aqui na conta, seria digestibilidade aparente. Ok? Então vamos olhar para esse aqui. Quem está na... Aqui eu não vou conseguir dar zoom. Deixa eu ver. Vou conseguir dar zoom. Vamos ver se vocês conseguem. vocês conseguem aumentar aí no celular, quem tiver no celular. Então, nesse experimento aqui, médias da digestibilidade proteica em vivo, quer dizer, foi feita em animais, né? As proteínas das dietas oferecidas em ratos. Então, olha o que ele avaliou. A caseína comercial, que é a proteína do leite. ele avaliou a carne de rã desidratada. Ele avaliou a carne de rã mecanicamente separada, desidratada. Carne bovina, carne de rã com osso, ovo em pó, trigo, milho, proteína de soja, feijão, soja, estrusada, então. Então, digestibilidade. Vamos pegar a digestibilidade verdadeira aqui. A maior digestibilidade foi na caseína, a proteína do leite, e na carne de rã, 93. Vocês estão vendo, lembra que eu falei que para minha filha eu dava carne de rã? Porque era uma proteína de origem animal que tinha os aminoácidos mais parecidos com a demanda do ser humano e que tinha alta digestibilidade. Por isso que eu fui atrás da carne de rã. depois a gente teve um empate aqui estatístico das carnes, carne bovina não diferiu da rã e do ovo. Deixa eu ver o ovo. O ovo já é B. Então o ovo fica atrás da carne de rã e da caseína. E carne bovina nesse experimento aqui. Depois vem C, D, E, F aí vem trigo, soja, milho, aqui farinha de feijão, feijão deu 78% de digestibilidade. Então a soja tem maior valor biológico do que o feijão? Tem. A soja tem mais metionina do que o feijão. Então ela tem. Só que ambos são de origem vegetal. Então a gente come arroz com feijão todo dia. é uma proteína boa? É, você tem que comer um pouquinho mais porque você está aproveitando 78%. E aí aqui, nesse indicador aqui, PER, ganho de peso do grupo teste dividido pela quantidade de proteína consumida pelo grupo teste. Então, quem teve maior ganho de peso por grama de proteína consumida? Olha que interessante isso aqui. Quem deu A? Carne bovina desidratada deu A. Deu 4,96. Depois teve a caseína e a carne de rã 4,3, 4,43. Então, veja bem, mesmo a carne bovina tendo o mesmo coeficiente de digestibilidade do que a caseína e a carne de rã, a gente tem o quê? Uma conversão aqui para ela um pouquinho melhor. Aqui, gozado, né? Teria que ver com detalhe o tamanho do N, essa coisa toda aqui. Mas olha como é que está a eficiência do uso de milho, de proteína de feijão, ó, dois, dois, né? Farinha de trigo, que é pouca proteína, ó, o ovo, o ovo é 4,15 também. Então, ele se equipara a proteína com as carnes animais, né? Tá? E agora, o ganho de peso do grupo teste descontado o do grupo sem proteína, né? Quer dizer, aqui, quem teve o ganho, aqui seria assim, aqui seria o ganho de peso do grupo que comeu a dieta proteica, descontando a perda, aqui seria um ganho real, tá? Porque aqui é o seguinte, o grupo de animais que não comeu proteína, ele perde peso. Então, parte do ganho de peso tá sendo utilizado, tá sendo, parte da proteína tá sendo utilizada pra repor essa perda que o animal teria se não tivesse consumindo proteína. Então, nesse caso aqui, quem deu o maior valor biológico real foi a caseína e a carne de rã. e depois a gente tem a carne bovina na sequência, né? E aí o feijão e as fontes vegetais ficam em torno de 3 e 2 gramas por grama de proteína ingerida aqui. Então, considerando lá como 100% a caseína, que é a referência, a gente teria 110% pra carne bovina nesse estudo com com ratos, né? teria 97% pra carne de rã, o ovo estaria com 95% de valor biológico, tá vendo? Então, coloque o ovo na vida, aí eu pergunto, qual é a proteína que tem esse valor nutricional, valor, desculpa, esse valor biológico de 95% acima ou acima, que custa isso? 50 centavos o ovo. né? Aí, vou deixar aqui um exercício matemático pra vocês. Vocês vão buscar na literatura quantos gramas de proteína tem um ovo. Pega um ovo lá de 50 gramas, 55 gramas, pega um ovo, pega um ovo, uma referência, quantos gramas de proteína ele tem? Aí você pega uma carne e quantos gramas de proteína essa carne tem? Então, quantos gramas de carne eu preciso pra ter a mesma quantidade de proteína que um ovo? E aí você vai pegar o preço da carne e o preço do ovo e ver o que é mais barato, comer essa quantidade de proteína na carne ou no ovo? Pode ser assim? Entendeu a conta? Pode repetir, professor, por favor? É a regra de três, né? É um monte de regra de três que você vai ter que fazer. Primeira coisa, você tem que descobrir quantos gramas de carne você precisa pra ter a mesma quantidade de proteína que um ovo. Então, você vai falar, ó, X gramas de carne equivale a um ovo. Tá, agora, quanto custa o quilo da carne? Aí você multiplica por essa quantidade de carne que você achou. Quanto custa o ovo? Pega o preço do ovo e vê o que é mais barato. se é o ovo a 50 centavos ou se é essa a quantidade de carne. Ok? Ok. Entendeu? Então, porque alguém pode perguntar, o que é melhor? O que é mais barato? Eu comer um ovo? Na verdade, uma coisa não substitui a outra, tá? Assim, são alimentos substitutos, tem perfil de aminoácidos substitutos, mas eu não tô dizendo pra você escolher um em detrimento do outro, tô dizendo que os dois são bons. Quero saber o que é mais barato. Ok? Qual que é a proteína mais barata pra gente comprar e comer? se é do ovo ou se é da carne? Falando em quantidades de proteína iguais, né? Consumidas na mesma quantidade. Beleza. Então, gente, vamos voltar para cá. A aula de hoje de gestibilidade, valor biológico e balanço nutricionais. A gente discutiu esse conteúdo. Além desse conteúdo, a gente fez de novo uma varredura sobre os conceitos de digestão absorção, falando um pouco da fisiologia, de secreções enzimáticas, de sítios de digestão. E fiz também um paralelo de por que que estas informações básicas são importantes pra gente dentro da engenharia de alimentos. Nós temos uma responsabilidade social enorme, porque se você deixar de escrever no rótulo de um alimento a composição de um determinado nutriente, e esse nutriente puder causar um distúrbio nutricional nas pessoas, principalmente nas crianças, você vai ser responsável por um problema de saúde muito grande. Entendeu? Até que seu produto seja reconhecido de forma negativa. Quando come aquilo lá passa mal. Por quê? Por que passar mal? Porque você não escreveu o que tinha no negócio. A pessoa não sabia o que tinha e comeu e se lascou. Ok? Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser encerrada aqui. Vou encerrar aqui a gravação.